A Travessia das Letras promoveu mais um evento de interação da língua portuguesa entre as cidades irmãs Oeiras, de Portugal, e Oeiras do Piauí, no Brasil. Com a presença de autores, debates, oficinas, música, teatro, filmes, livros e muitas histórias contadas, profissionais da educação e jovens alunos puderam aprender e expandir o conhecimento com semelhanças e diferenças culturais. A curiosidade dos mundos foi grande. O povo simboliza justamente essa união e os tentáculos, a união da literatura e a união dos povos, essa travessia, e os tentáculos são justamente os braços que unem, os braços que agregam, não só a língua portuguesa, mas também a literatura, a literatura de todos os povos, que as palavras têm o poder, o poder de unir, o poder de agregar. Então, estamos aqui nessa travessia com muito orgulho, buscando e resgatando o sonho, e resgatando a palavra, a palavra, a nossa língua portuguesa. Celebre quem você é e a alegria de estar vivo. Tira um tempinho para conversar. A senhora está satisfeita com a cadeira ou quer uma almofadinha? Muita gente me pergunta, o Ailton diz, e como os índios vão fazer diante disso tudo? Aí ele responde, olha, tem 500 anos que os índios estão resistindo. Agora os índios estão preocupados, é como os brancos vão fazer para escapar dessa coisa toda. Daniel Munduruku é um índio brasileiro, que nasceu no Belém do Pará, pertíssimo, lá dentro quase da Amazônia. Ele é da etnia Munduruku. Ele morou até 14 anos na aldeia. Depois disso, ele ganhou o mundo. Ele foi estudar, se formou, é filósofo. Ele tem mais de 50 e 8 livros escritos. A árvore vive, ela está viva. A minhoca vive. Mas existia, dá sentido à vida. E só nós, humanos, é que fazemos isso. Exato. Eu sou, antes de mais nada, um contador de histórias. Depois eu aprendi que, através da escrita, que eu também tive que aprender a manipular o mundo das letras, isso foi me dando uma possibilidade, uma capacidade de poder me comunicar melhor com a sociedade letrada, que é a sociedade ocidental onde a gente vive. Então, é claro que para isso eu tive que estudar, tive que me preparar, me qualificar para poder me comunicar de uma maneira mais abrangente possível e poder oferecer para as pessoas um olhar sobre os nossos povos que sejam mais condizentes com a nossa realidade. Era uma criança, saiu para o mar Aprendeu a navegar o Capitão Bonança Depois morreu no mar, deixou de navegar Onde está a herança do Capitão Bonança Deve ser aqui. Veja no mapa, Julião. Veja você, Sebastião. É melhor o João ver. João, João, você é o encarregado do mapa. Uma casa perdida na aria branca. Ah, é uma emoção muito grande estar aqui com o Teatro Tablado que comemora 70 anos e os 100 anos da Maria Clara Machado e com esse privilégio de a gente ter podido, ter feito a travessia desse fantasminha tão adorável, graças à Prefeitura de Oeiras Brasil e da Câmara de Oeiras aqui de Portugal. Mas, gente, é uma gracinha, mamãe! Nem sempre, meu filho. Nem sempre. Eu acho que o maior legado que vai ficar na minha lembrança de estar aqui participando da travessia é esse compartilhar, compartilhar de experiências, compartilhar de vivências, essa troca cultural. Esperava muito, para ser bem sincero, esperava muito, mas fui surpreendido com mais ainda do que eu esperava. Fiquei muito feliz quando cheguei aqui e fui acolhido por pessoas maravilhosas que fizeram parte, que estão organizando a travessia. Também conheci vários locais muito agradáveis, muito bons, com muita história carregada. E a gente sai novo daqui, sai mudado. Nossa, quando eu descobri que eu ia vir para cá, eu fiquei em choque, porque eu nunca imaginava que eu poderia ter essa possibilidade de eu viajar para fora do Brasil. Mas eu fiquei muito feliz em ter vindo para cá e eu gosto bastante de tocar bandolim. Quem diria que o menino lá do sertão do Piauí chegaria aqui por causa da música, né? Então isso torna essa experiência tão diferente. E eu não vejo a hora de a gente apresentar. A segunda edição da Travessia das Letras está sendo uma grande felicidade. A presença do público tem sido espetacular. O engajamento de todos que participam das atividades, artistas, escritores, contadores de história, tem sido, assim, emocionante. E eu acho que a Travessia agora, nessa segunda edição, veio para ficar. É um projeto ambicioso. A primeira edição foi bem mais reduzida. E ainda essa a gente ampliou e a gente espera que a terceira edição, aí voltando para a questão mesmo da língua portuguesa, incluindo os africanos, com os brasileiros e portugueses, seja realizada em breve. Vem matar essa paixão E me demora o coração E só assim, então Serei feliz Continua! Vem, 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 pra cá, pra cá, pra cá, pra cá! Vem sentir o calor Ó, tá terminando! Você vai, vem, 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 vem! Vem, vem, vem.